Desde então, por cada canto dessa terra, em cada conto uma recordação Perpetuando essa quimera, nessa noite de magia O apito faz com alegria, em ouro o tributo sem igual Eu sou a dela, hoje é meu carnaval, meu pavilhão Meu pavilhão é imortal, gravado em ouro o meu bração Bato no peito, sou tapisco, sou aberto ou tradição Meu pavilhão, meu pavilhão é imortal, gravado em ouro o meu bração Bato no peito, sou tal, sou aberto ou tradição E eu falei que sonhei, sonhei e vou contar A linda história aqui do meu ricão Vambora, vambora Com o senhor da liberdade Que bom que fosse realidade Oi Nas marcas da lagoa, aqui dos papas A lenda africana Batiba Esteve aqui Novo guerreiro da revolução Não lembro se era inverno ou verão Quando chegou, quando partiu De que o grande assoloreço, volta a volta viajou Na noite das costilhas o farão ele encontrou E se encantou Pela bravura do sonapos Se encurvou a garipalte O grande idealista desse chão Salve Mandela Salve Mandela O negro canto ecoou Exilado, reprimido Sua voz Sua voz Não cagalou Salve Mandela Salve Mandela O negro canto ecoou Exilado, reprimido Sua voz Sua voz Não cagalou Desde então Por cada canto dessa terra E cada conto uma recordação Repetua nessa quimera Essa noite de magia O apito O apito faz com alegria Em ouro o tributo sem igual Eu sou Mandela, hoje é meu carnaval Meu pavilhão Meu pavilhão é imortal Gravado em ouro o meu brazão Bato no beijo, solta a vista Sou aberto ou traição Meu pavilhão Meu pavilhão é imortal Gravado em ouro o meu brazão Bato no beijo, solta a vista E eu estava verificando agora Acabaram de passar aqui pela nossa cabine O primeiro casal de mestre Salve Porta Bandeira Que terem concluído a sua apresentação Na segunda cabine E olha, eu até me atrevo a dizer Que é a fantasia mais bem elaborada De casal de mestre e Porta Bandeira Que passou essa noite Estão aí, na tela Diego e Natália Aquela é toda, toda abordada Inclusive a parte da saia Não lembra, não lembra o céu da inverno ou verão Quando chegou, quando partiu Rio Grande, Rio Grande A Soloné, suporta a porta viajou Da noite das coxilhas O farol ele contou E se encantou e se encantou E se encantou pela bravura dos sonapos Se curvou a Garibaldi O grande idealista desse chão Salve Mandela Salve Mandela O negro canto Ecoou Exilado Reprimido Sua voz Sua voz Não cagou A rata é esse então E aí Esse então Por cada canto Dessa terra Fica na cor Fica na cor Fica na cor Toma recolhação Silvio, não sei se você concorda comigo A levada do Flavinho Que é o puxador da escola Às vezes ela fica muito parecida Com a levada do Joel Que é o puxador do Império do Sol Com certeza Leva bastante E ora o tributo Sem igual Nelson Mandela Hoje é meu carnaval Meu papo E o enredo Ele é um enredo fictício Ele relata Um suposto sonho De um pescador Que a beira da Lagoa dos Patos Lá em Tapes Ele sonhou Ter visto Nelson Mandela E então O enredo retrata Essa viagem À costa doce De Mandela Conhecendo as belezas E os encantos Dos lugares Por onde ele teria passado E finaliza Com um grande tributo Ao líder Mandela É ele que lutou Pelo seu povo Buscando liberdade E justiça E esse tipo de tema Analisando que a gente sempre fala Que é importante Que a escola procure Parceiros Ou da iniciativa privada Ou até com projetos E esse tipo de tema Silvio Na verdade ele acaba sendo Um tipo de tema Muito complicado Se buscar recursos fora Com certeza E eu acho que até De desenvolver Porque no momento Que tu não tem A parte financeira Tu fica refém De fazer um carnaval Mais limitado E quando tu fala Que nem da costa Da lagoa Tu tem que trazer Todas as cidades Da costa quase Então ele se abrange Muito Ele fica muito grande E se tu não tiver O recurso financeiro Apropriado Fica complicado Do desenvolver Inclusive as alas Representam as cidades Rio Grande Pelota São Lourenço Camacuã É uma situação Também que eu não Acho muito convincente Tu titular O nome da ala Tu botar na fantasia O que a ala significa? A ala tem que ser Interpretada Pelo visual Da fantasia Senão a fantasia Acaba ficando Sem a identificação Sem a identificação E ali ó De amarelo Na frente da bateria Está a Alexandra Amaral Ela que é A única diretora De bateria Do carnaval Aqui do Rio Grande do Sul Acredito É e muito amiga De todos os mestres De bateria Inclusive hoje Ela já veio Desfilando Na Fidalgo De Aristocratas Que veio desfilando Como convidada Mas que já fez parte Por muitos anos Do grupo especial Do grupo A Do grupo de acesso E a Alexandra Já foi mestre De bateria Da Fidalgo E ela mesmo Me falava Na semana passada Quando nós Fomos para Santo Ângelo Que ela tem um carinho Extremamente especial Pela Fidalgo Foi a escola Foi a escola do qual Ela saiu A primeira escola Que deu essa oportunidade Para que ela saísse Como mestre de bateria E dali ela continuou vindo Inclusive ela foi Estandarte de ouro No ano passado Aí está No detalhe Alexandra Amaral E ela está trazendo Uma coisa interessante Que é a frigideira Né Silvio Ela está ali Com a frigideira A frigideira Ela dá um som Totalmente diferenciado Para a bateria Aliás As primeiras baterias Do carnaval Inclusive aqui De Porto Alegre do Rio O pessoal tinha as frigideiras Depois foi substituída Pelos tamborins Enfim Que também É legal Tem uma levada bacana Mas as baterias Ela tem Um som de saudosismo E um som totalmente Metálico Né Silvio Um som muito bacana Até tinha uma Que era bem famosa Acho que era o Cirilo Da bateria Cirilo Que era do Bambas Da orgia Né É E o pessoal Também não sabe Mas é bem mais difícil Tocar frigideira Do que tamborim Com certeza Com certeza Sinop Também a qualidade Do caminhão do som Né A diferença do coral Da harmonia musical É verdade E a gente está vendo aí No detalhe A comissão de frente E o carro Abre-a-las Que é o encontro das águas Que faz uma referência A Iemanjá E o chum Tudo sem igual Nelson Mandela Hoje é meu carnaval Meu pavilhão Meu pavilhão É imortal Gravado em ouro Meu brasão Bate no peito e diz Bato no peito Soltar Sim Sou a pedro tradição Meu pavilhão Meu pavilhão É imortal E agora é que sonhei Sonhei e vou contar Sim A linda história Aqui do meu rincão Vambora Vambora Com o senhor Da liberdade Que bom que fosse Galidade Oi Nilton em frente A bateria Da Pito de Ouro A gente tem ali Como madrinha de bateria E a Rosângela Que é mais conhecida Como pipoca No nosso carnaval Que ela foi por muitos anos Passista Inclusive de bambas da orgia Já desfilou como Porta estandarte Convidada Na Unis de Vila Isabel E hoje vem como Madrinha de bateria Da Pito de Ouro E eu acompanhei a pipoca Em duas viagens internacionais Que ela fez Representando Porto Alegre Na França E também Em Montevidéu E Buenos Aires E ela fez o maior sucesso A pipoca Eu acredito Que o sorriso dela Ilumina né E ela tem um trabalho social Também na comunidade Lá Ela gosta Ela tinha uma ala Só de crianças No tempo da vila Se não me engano Ela fez uma Estava coordenando Uma ala só de crianças Ela teve um tempo Também em Bambas da Orgia Do qual ela era Responsável por um grupo De mala de mulatas É uma ala só de crianças Ela fez uma ala só de crianças E ela fez uma ala só de crianças E está passando aqui pela frente do estande e do estúdio da TV a bateria, que não fez o recuo? Não, na verdade ela já está se organizando, indo mais para a gente, porque ela vai provavelmente entrar de costas aqui no recuo da bateria. Não, os ritmistas acabaram de se virar e vão entrar no casulo. Inclusive é um movimento de grande risco, né? Passar do casulo e retornar por causa da evolução, de cobrir o espaço da bateria. Porque a ala de mulatas não é muito grande. Já se torna mais difícil. É, e já abriu o buraco ali na ala da frente. Na verdade, você tem dois espaços físicos, né? A frente do casulo que está sem ninguém e o espaço que ela tomou passando do casulo. Eu vejo isso, viu Silvio Iquice? A dificuldade que nós temos de fazer esses ensaios técnicos. Isso aí seria resolvido se tivesse mais tempo, se a pista tivesse pronta mais tempo, para que essas escolas viessem para cá, como faz no Rio, e ensaiassem exaustivamente. Sabe que no Rio a escola tem uma noite inteira. Ela vai e volta, vai e volta, justamente para que não aconteça isso, né, Silvio? A questão é a seguinte, na verdade, as escolas do grupo especial, ainda na Moombo Oficial, conseguem fazer esses ensaios. As escolas do grupo intermediário não fazem mais, porque elas não participam mais da Moombo Oficial dentro do Porto Seco. Esse ano, inclusive, o grupo de acesso participou lá no Arial da Baronesa. E lá na dispersão, o repórter João Vicente Ribas está com o fiscal de pista. João Vicente, é com você. Nilton Latão, fiscal de pista, 38 carnavais, 38 anos no carnaval. O que está achando do carnaval 2014, como está o trabalho aqui, a chuva hoje atrapalhando? A chuva, normalmente, no carnaval sempre chove, né, então a gente já tem essa... Mas, no geral, o carnaval está se desenvolvendo da melhor maneira possível, sem ocorrência, sem maiores percalços de avenida, tudo dentro da normalidade. Das escolas que estão desfilando hoje, teve que anotar alguma coisa, qual foi o desempenho dela? Não, porque a normativa, ela é bem clara, então o pessoal se preocupa muito em cumprir as regras. E a gente ajuda, orienta o pessoal para não deixar a coisa desandar, então está tudo dentro da normalidade. Obrigado, bom trabalho, não vou te atrapalhar mais. Legal, rapito de ouro, chegando aqui na dispersão, a gente daqui a pouco conversa com o pessoal que está terminando o desfile. É contigo, Nilton.